As cirurgias plásticas estão se tornando cada vez mais populares ao ponto em que o mercado se consolida e novos especialistas chegam aí para atender toda a população. Mas sempre é bom ter muito cuidado e cautela antes de realizar uma cirurgia. Quais são os riscos de uma cirurgia e o que é necessário fazer antes de se submeter ao procedimento? A cirurgia plástica tem uma grande vantagem em relação às demais cirurgias, porque o paciente tem uma deformidade, mas tem saúde boa. Para isso ele tem que passar por um check-up, desde um exame cardiológico, que é a avaliação do risco cirúrgico feito por um cardiologista, em que ele vai examinar aquele coração, vai pedir exames complementares para saber se existe, que possa vir a complicar a cirurgia durante o ato operatório. E um exame check-up geral das funções respiratórias, funções hepáticas, funções renais, da coagulação do sangue. Então toda essa bateria de exame, tudo isso tem que ser feito rigorosamente no pré-operatório para avaliar as condições clínicas do paciente para ser submetido com segurança a esse tipo de cirurgia. E além dos riscos que possa ter qualquer cirurgia, como o paciente tem saúde boa, foi checado, está tudo bem, a intervenção cirúrgica é de risco pequeno porque não vai interferir com órgãos vitais. O que são órgãos vitais? São aqueles órgãos que se por acaso complicar depois da cirurgia ou durante a cirurgia, o paciente poderia ir a óbito, porque é um órgão que tem que estar funcionando bem para a pessoa manter a vida. É uma cirurgia do coração, é uma cirurgia dos rins, é uma cirurgia do fígado, que se der errado, der problema, são órgãos vitais que podem comprometer a vida do paciente. A cirurgia plástica não mexe com esses órgãos vitais, é só pele e gordura. Você não abre uma cavidade, não vai mexer com nenhum órgão importante. Então, em sendo assim, o risco da cirurgia plástica é também pequeno, bem menor. Paciente sadio, não tem doença, é paciente que o cirurgião não vai mexer com órgãos vitais. Então, isso tudo favorece a cirurgia, é um risco bem menor. Mas ainda considerando o risco, tem um fator muito importante que as pessoas precisam saber. É considerado o risco também o cirurgião. Não precisa se assustar, mas é verdade. O cirurgião pode ser um fator de risco e grande. Antes de o paciente se entregar a um cirurgião para fazer a sua cirurgia, para praticar aquela cirurgia, que é o nosso caso, mas pode ser qualquer uma outra, ele precisa antes ter uma avaliação criteriosa da qualificação do profissional, do médico. Para isso, ela faz um inventário. Pessoas que fizeram cirurgia com aquele médico, que possam recomendar, se foi bem sucedido ou não. Procura histórias, né? Procurar saber aonde foi a formação desse médico. Para isso, ela pode até acessar o www.cirurgiaplastica.org. E lá está a relação dos melhores cirurgiões plásticos do Brasil. Não é que seja o melhor, mais habilidoso. Porque cirurgia é mão. Todos formaram na mesma escola. A melhor escola é a cirurgia plástica. Mas tem uns que se sobressaem, que são mais habilidosos. Isso é outro detalhe. Mas não estou falando só na habilidade cirúrgica. Mas os melhores resultados, né? Na formação. Um médico que sabe dar um diagnóstico bom, um médico que sabe executar uma técnica perfeita, um médico que acompanha o passeio no pós-operatório com dedicação, com carinho, com zelo, e que trata bem o paciente e cuida bem o paciente. Isso é no pré-operatório, durante o auto-operatório e no pós-operatório, que pode durar um ano. Então, isso tudo faz parte da boa formação do médico. E a gente sabe que, para ser cirurgião plástica, a formação é demorada. O médico, para ser cirurgião plástica, ele tem que cursar seis anos de graduação em medicina, mais dois ou três anos de pós-graduação em cirurgia geral, e mais três anos só em cirurgia plástica. Então, é um tempo muito longo, que nem todo estudante que termina o curso quer passar por isso. Ele quer cair no mercado para ganhar dinheiro, para trabalhar. Ele quer sobreviver. Então, o que acontece? Eles têm uma vontade muito grande, uma admiração muito grande da especialidade da cirurgia plástica. Desejaria ser cirurgião plástica, mas não tem tempo, não quer ter pressa, não quer passar por esse tempo. Não quer ter desistação. Aí acontece, começar a fazer, ver a cirurgia plástica por aí, um ou outro, às vezes na televisão. Hoje na internet, você vê tudo, você abre, está tudo lá. Tem um doutor Google que sabe tudo, ensina tudo a todo mundo. Então, você abre na televisão, vê o cara o tempo todo no cirurgia plástica. Aí ele acha que já é cirurgião plástica. Vai para a sala de cirurgia, coloca o paciente na sala de cirurgia e acaba acontecendo complicações. Casos como esses, existem vários. E resultados desastrosos. Existem muitos casos como esses. Então, antes de se entregar a uma cirurgião, procure saber a formação desse médico, a qualificação desse médico e o zelo que ele vai ter por você durante o pós-operatório, que é importante. O senhor falou em pessoas que são saudáveis, precisam fazer o pré-operatório, o risco cirúrgico e tudo mais. Mas e quem quer passar pela cirurgia, principalmente da abdominoplastia, que tem excesso de peso e sofre com pressão alta ou tem diabetes, essas pessoas também podem fazer a cirurgia ou elas têm que ter um pré-operatório diferenciado, mas bem acompanhado? Então, isso faz parte do check-up que tem que ser feito no pré-operatório. O paciente com hipertensão, com pressão alta, se for uma pressão que esteja controlada, ela toma medicamento e a pressão não chegou a níveis de alto risco, ela pode perfeitamente submeter à cirurgia, porque na hora da cirurgia, o anestesista vai estar lá monitorando essa paciente durante toda a cirurgia e vai controlando essa pressão dela, se por acaso vier a subir. E se for uma paciente de um risco maior, que já é detectado na avaliação do risco cirúrgico pelo cardiologista, pode haver necessidade da presença do cardiologista na sala de cirurgia, durante todo o alto operatório. Ele lá monitorando a paciente. Ele, quando foi fazer a avaliação do risco cirúrgico, ele avisa para o cirurgião. Doutor fulano, a paciente tem um detalhe aqui, um cardíaco, uma lesãozinha cardíaca, uma pressão que precisa ser melhor controlada, e é bom ter um cardiologista junto dela durante todo o alto operatório, porque ele vai monitorando e vai tratando aquelas intercorrências que foram acontecendo. Então, não é que necessariamente, tem pressão alta ou não pode ser operada. Não é isso. Pode perfeitamente ser operada, desde que seja monitorada e acompanhada por um cardiologista ou o anestesista é ficado de olho e atento com aquilo ali. O diabetes. O diabetes só tem contraindicação em qualquer cirurgia? Há uma ideia das pessoas de que, ah, eu sou diabético, não posso me operar. Sou diabético, a cicatriz não vai ser boa, não vai acontecer. Realmente, o diabético tem suas complicações. Mas o diabetes, o diabético só pode ser, o diabetes médico é o nome da doença. Só contraindica uma cirurgia, qualquer cirurgia plástica ou não, só contraindica se esse diabético já está numa fase de evolução da doença, avançada com complicações que essa doença traz. Quais são as complicações que o diabético pode trazer? Uma vasculopatia periférica, em que vai ter trombose nas artérias dos membros, em que ele já amputou um dedo, já amputou uma perna, já comprometeu a função renal, o rim já não está funcionando. Então, se ele chega a um estágio avançado desse, claro que ele vai ter condições de submeter a cirurgia. Não é só cirurgia plástica, mas qualquer cirurgia. Mas se ele tem um diabetes controlado, o seu nível de açúcar está normalizado pela medicação que ele vem tomando, ele vai se comportar como um paciente normal. Pode submeter a qualquer cirurgia plástica ou não, sem grandes riscos. E o senhor, então, aconselharia quem sofre de obesidade, que são a principal doença ligada, tanto a pressão alta quanto ao diabetes. Fazer uma dieta antes da operação, tentar reduzir um pouco esse peso, para que assim a operação pode ser mais bem sucedida? Sim, sem dúvida. Então, feito o check-up, diagnosticou uma doença sistêmica. Diabetes, hipertensão, cardiopatia, uma nefropatia, uma doença do rim, uma disfunção hepática. Diagnosticou? Então, conversa-se com o clínico, o cirurgião conversa com o clínico, e manda fazer uma nova avaliação. Essa paciente tem condições de submeter a cirurgia, o clínico vai responder para o cirurgião. Se ele disser que não, esse paciente vai passar por um tratamento clínico, se chegar a um ponto de controlar, e o clínico liberar para a cirurgia sem grandes riscos, aí pode submeter-se para esse paciente a cirurgia. Se não, é melhor que esse paciente não se submeta à cirurgia. Se o risco é iminente, se o risco é grande, a melhor coisa que o cirurgião pode fazer é dizer para o paciente, olha, você precisa ter indicação, ter uma deformidade, há necessidade na cirurgia, mas suas condições clínicas não permitem. Então, a melhor que a senhora faz por segurança, mais vale a sua vida, com a sua deformidade, não ocorreu um risco para tratar a deformidade. Por isso que o senhor falou, enfatizou bem a necessidade da escolha de um bom cirurgião, de um bom profissional, que esteja atento, não é? Não só ao valor financeiro, ao retorno financeiro, mas também à saúde do paciente, não é? Por isso que eu disse aqui a você, entre os fatores de risco da cirurgia, o cirurgião pode ser um grande risco. Tá certo, a gente vai para mais um rápido intervalo, já já a gente volta, vamos continuar falando sobre abdominoplastia, esse é o nosso tema de hoje no Viva Saúde. A gente volta já.